Canal Brega Exclusivo É o Duda Belo Eu quero ir pro brega essa noite Eu quero dançar bem agarradinho Coladinho, coladinho, coladinho Eu vou falar no teu ouvido Meu bebê, quero me apaixonar Eu vou falar no teu ouvido Que no break da música a gente vai sarrar Dançando brega, dançando brega Daquele modelo safadinho a gente se esfrega Dançando brega, dançando brega A cachaça tá na mente, aí é nós que gera Dançando brega, dançando brega Daquele modelo safadinho a gente se esfrega Dançando brega, dançando brega A cachaça tá na mente, aí é nós que gera O DJ Toca esse som Eu quero ir pro brega essa noite Eu quero dançar bem agarradinho Coladinho, coladinho, coladinho Eu vou falar no teu ouvido Meu bebê, quero me apaixonar Eu vou falar no teu ouvido Que no break da música a gente vai sarrar Dançando brega, dançando brega Daquele modelo safadinho a gente se esfrega Dançando brega, dançando brega A cachaça tá na mente, aí é nós que gera Dançando brega, dançando brega Daquele modelo safadinho a gente se esfrega Dançando brega, dançando brega A cachaça tá na mente, aí é nós que gera O DJ, toca esse som